Ó rapaziada, Superman me passou o sarrafo Injustiça 2 Games Edu, bora lá, já deixa o like aí pessoal que tá vendo aí no vídeo do YouTube Batman Como é que é? Batman Como? Como? Véi Batman Muito bezerra, Goku Batman Arlequina Lanterna Verde Flash Superman É o Bear Gives, mano, Goku Oi, eu sou o Goku De novo Batman, Batman, Batman Chega Eu vou com o morcegão, galera, contra o Superman Só vem Superman Vou te passar o sarrafo aí, claro Superman Eu vou no... Muito fácil, fácil Eu vou no normal O que, mano? Porque eu tô pegando as mães, vamo aí Ah, tá... Eita Vai, vai Morcegão tá puro, entendeu? Eu vou aqui em Metrópolis Guerreiros, se aproximam de Metrópolis Olha aí, mano, Goku, véi Chegou o morcego Você está fazendo algo perigoso Confia em mim, eu posso pagar Galera, essa voz do Batman Marcio Seixas, véi Que voz era outra porra Vem, vem, vem Chega aí Não alazarem Seria da mãe, mano Toma na cara Eu acho muito, eu acho muito mentira Se o Superman quiser, ele mata o Batman rapidinho, tá ligado? Ah, eu não gostei Segura É isso, Batman tem poder Morcegão tá puto Ninguém mandou mexer com o morcegão Aí, aí, aí Fura ele, fura, fura isso Fura Cara, isso aí não faz efeito no Superman nem ferrando, cara Não tem como, mano O Superman não bate, não Vai pra lá de novo Yeah, o morcegão wins Toma Que isso, que isso, ué Eu nunca desci Toma, mano Vai segurando aí Toma Cai pra cima, mano Tá fugindo por quê? Aí, aí, ó Superman tá regando, galera Não, não, pô Não Ah, já tinha matado Tá pelando no final Tá pelando no final Aí, aí, aí Superman venceu Ah, quero vingança Pera aí, pera aí Seria melhor ter ido ver o Pelé É falta de remédio Não, vou gostar Olha a voz do bicho, cara Grave-briggs Vai, vai Vai segurando, morcegão Filha da mãe Levanta, levanta Vai segurando baixo Trapezi o descendente Pega, pega, pega Yeah Quê? E aí? Ah, mas eu ganhei Tá bom Vai no saco Vai castrar o morcego Segura Vacilão, vacilão Toma Vem cá, vem Droga Vai, vai, vai Pega Toma Não 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 Onde a gente chorou Não sei que uma história triste Que era engraçado Ah, mas tá aí A história triste Ah, galera Agora eu tô puto, mano Pera aí Vai, vai segurando Vai segurando Toma Segura o bebê daí Ah, ô tarana Caralho Jogou o cara Errou Vem pra cá, vem Errou Eu tô puto, galera Agora eu tô puto Agora eu tô puto Pega, pega Vai pegar o gobelinho Ele não pegou não? Não Mas eu ganhei, mas eu ganhei Toma Errou, vacilão Vai pra lá Isso é só o aquecimento Eu não sabia E aí, vídeo Vai Segura, vacilão A gente tem que abaixar É três, né Aí não precisa de atenção Puto, mano É só uma pancada Toma, cotovelo Dá na cara Caboço Filhão E aí, galera Olha lá Batman venceu A vingança no que plena Matar um morcegão Passou a vala Que merda, hein Eu quero flash Flash Coringa Coringa Vamos nessa, moleque Toma Quem sem fror O busto do Barry Allen Dois mais dois Três Acertou Vem, Coringão Que isso? Vou te curar, mano Aí, ó Levanta aí Vai segurando o flash Vai Ó, na cara Vai, vai Vai fazer o que, Coringão? Ó, ó É o flash, mano Que é Barry Allen Ruim, da ruindade Aí, ó O Coringa nem bate direito Não consegue, né Errou Toma Mano, não tomei uma porrada Ah, assim tem graça, não É, é, é É flash É? Partiu a bomba Opa, opa Ó, e aí, bicho jogando bomba Atirando Ah, tem que ser na pancada, cara Segura Pega, pega Yeah Flash Vai Vai Isso, o cara tá voltando até Mano, o bicho foi no ar que ele voltou Ah Olha aí A velocidade mata Só você Segura Nossa, tomei na face, véi Ela tá atirando, né Vem, vem Não, não Agora ele vai apanhar Vai Pega, pega ele Pega ele, pega ele, pega ele Não, não Filha Tá uma porra Toma na face Flash venceu Mas já? É Yeah Deixa eu ver, deixa eu ver Olha, mano Pistoleiro O Robin Eu quero ela Arleguina Arleguina Como que é? Arlequina Ela mesmo que eu quero Mulher gato Vem cá, vem Mulher gato É agora, galera Briga de fêmea Bora Já putidou Já putidou Ai, que eu te dou Chegou, danado Olha lá, igual o Homem-Aranha O Cego diz que será minha mentora Me lembre de pedir um aumento Espera Você é paga Começou Bora, Merquina Olha o Megateau Tá com chicota Tendo tudo Segura a bala Vai Vem, vem, vem Olha aí, véi Vai pra lá, caramba Piranha Capivara Toma 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 Aquela equina Tá conseguindo usar Aquela tá ruim Olha aí, mano Assim é Uma entrada na jaca Aê, mano O barulho do bagno de jaca É muito bom, cara Nossa, eu dei um golpe nela Ela desviou certinho ali Ó, ó Não Pegou Eita, cabelo Você é burro Peraí, peraí, peraí Ah, tem dois Tem duas primeiras De sangue Vai Pra descer Rapaziada, ela tá Agora eu entendi Desculpem aí Olha, mano Muito louca Ela desviando os tiros Só tiro Só tiro Só tiro Oxi Olha, olha, mano Olha, mano Só mandando bala Vai pavar ela Donada Bora Arlequina Vem cá, ciborgue Ciborgue Vamos nessa, galera Olha, meu Eita Treta Eu sou o melhor Homem de lata Você não merece Ô, louco Você perde meus sentimentos Vem cá, homem de lata Vem Ô, louco É, Jesus Você não merece Eu não é um animal, né Droga Sandei, sandei Pega ele Vai lá, cadê a helada Agora eu entendi Passou uma outra luta lá Passou um cachorro lá Uma rirna Agora eu entendi dela Não acabamos de brincar Eu sei que era do cenário Vem cá Passou na cara Finalizei Correu Você não é o herói aqui Vou tomar isso Como o Enoshin Não Tá doido, esse é doido É um trabalho Tá doido de ligar Essa mãe é o bicho, velho Vai morrer Vai Segura ela Que ela tá solta Aí, galera A bicha atacada É boa demais, mano Só pei, pei, pei Eu quero o Homem das Águas Cadê? É ele Como que é? De novo Esse mesmo Aquaman Monstro do Pântano Só vem, filho Como que é? Wendel Bezerra, cara Sensacional Vai, vai Mexe o Homem das Águas Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Treta Só vem, maluco Olha o registrador É o monstro do Pântano Só lançada, ó Olha aí, olha aí Olha o pau, opa, opa Aí não, parceiro Pera aí, Homem do Pântano Pera aí, mano Cadê meu pau? Tá do lado da internet? Droga! Mano, o bicho deu um gás agora Pega! Yeah! Aquaman! Foi que passava o Homem do Pântano Não sei nem de nada Isso, cara, que da hora Eita! Não, o do Aquaman foi da hora Esse esquema aí, ó Isso que eu vi aí foi melhor Defende! Ah, eu não deixei Vai, vai Isso ferrou Toma! Yeah! Aquaman! Aquaman venceu Supergirl Mulher Leopard Não haveria que eu soube aqui Ainda ela vai cantar Que ela dá um Eita, maluco Bárbara Ann Minerva A mulher Leopard Rapaz, calendário Já nos conhecemos? Diana me contou tudo sobre você Vem, vem, vem Ó, ó Vou começar tomando já Toma aí na cara o monitor Vem, vem Aí, aí, ó Não sei Caramba Santa aqui Não Droga Tá saindo da Jala Meia de Sérgio Uai Ganhei Porra Vai segurando a vaciluna Vai segurando a vaciluna Vai, vai Pega Peguei Que isso? Vai lá, Melhor Party Sente o grosso Deixa eu desentender Mano Acabou Essa mena não tem pra ninguém A bicha é ruim Supergirl venceu Galera, eu vou nessa aí Joguei aqui um Injustice, um Injustice 2 Tudo é errado Negócio aqui é louco, Fê Só porrada Acabou, rapaziada Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá